Atatata... Toma maluco e 1000 dias fazer tatatata Bordar o indivíduo com um pau só pra cá Armar-se sem devido só certa Melda sem cá, fui facá não paga a nadar Sempre a dar a desculpa que a graça está má Que a vida o resulta e que vaca não há Que a merda da touca com cava co não dá Que sentes uma puta que só abre a ratar Um bafo pelo pagar carrafa A pa lar trabalho nunca devia A procurar salário nunca devia A merecer só placa girar e papo o po ar Por nascimento do cantado que se acham honrado Fala demasiado diálogo, sou pesado Mas para cagado com um gajo, sou mais pesado Não passa esta fase que eu passei na puberdade Vives convincitado, acaba-se acidentado A focar-se orientado com a fantasma do passado Andar preocupado, a gastar no advogado Xibar quando interrogado, enterrar a amizade Ah tu queres andar no mato, para poder estar à vontade Ninguém vê que és um puxil Que é ratatatata, para disfarçar Que é ratatrui Ratatatata, ratatatata Querem ratatatatata, ratatatata Querem ratatatatata, ratatatata Querem ratatatata, ratatatata Querem ratatatatata, querem confusão com uma obrada Na rua nunca se baixa a guarda Portugal quer imitar o gato fada Por ter uma chota carregada Por ter uma faca afiada Pense que é a prova de bala Fora boy, que merda é essa caralho?